Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Maria e você está no canal Maduca Biju. Sejam bem-vindos! E você que está passando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também ao meu canal. E se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve, né? Já que você veio aqui no meu canal e gostou, você já aproveita e se inscreve. Olha, gente, olha que eu trouxe, né? Hoje eu trouxe para a gente fazer dois colares usando argolas de resina, tá? Olha, esse aqui, como ficou lindo, ó, combinando a mostarda, né? Do fio de São Francisco, com as argolinhas... As argolinhas na cor telha e esse azul aqui das contas, né? Lindo, tá? Então, esse aqui é um colar curto, né? E esse aqui é um colar comprido, ó, regulado, tá? Também usei argolinhas, né? Esse fio aqui com mostarda encerado e as argolinhas, as argolinhas brancas, essas maiores aqui, né? As continhas brancas, essas maiores aqui, tá? E os entremeios prateados. Então, eu acho que os dois colares, né? Ficaram muito lindos. Então, vamos começar a fazer? Mas antes, vai lá, ó, e já deixa seu like pra mim, tá, meu amor? E também, quem não se inscreveu, de novo eu tô pedindo, vai lá e se inscreve no canal. Então, a gente vai ver os materiais. Vamos começar a fazer esse aqui, ó. E esse aqui é o segundo, tá? Então, vamos ver os materiais. Então, galera, pra gente fazer o nosso primeiro colar, a gente vai precisar de quatro pedaços de fio encerado, daquele mais grosso. Acho que é um e meio aqui, ó, milímetro e meio. Então, eu tenho dois pedaços de trinta e cinco centímetros e tenho dois pedaços de sessenta centímetros, tá? Então, esses aqui são os mais compridos. Então, dois de sessenta e dois de trinta e cinco. Vamos precisar de duas argolas desse tipo aqui, ó. Essas argolas de resina, mas elas têm esse furo aqui, ó, gente. Ó, cada lado tem um furinho, ó. Aí, eu vou usar esses entremeios dourados, ou prateados, esses quatro entremeios aqui, ó. A gente tem um furo bem grande, né, que é pra poder passar o fio que é grosso. Essas duas contas aqui também, ó, tem um furo grande, né, porque... Como a gente vai trabalhar com o fio mais grosso, pra poder fazer a passagem aqui dos fios. E também, essas contas brancas aqui, ó. Tem oito... Oito contas brancas aqui também, ó. Elas são com furo bem grande, tá? E aí, vamos precisar, né, eu já deixo aqui, ó. Cola, é... um isqueiro e a tesoura, se precisar cortar e queimar o fio de novo, tá? Então, vamos lá, vamos começar a fazer o nosso colar. Vou pegar esse fio maior aqui, né, ó. E vou passar pelo furo da argolinha de resina. E vou pegar esse menor e passar pra cá, pra baixo também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Olha, veja que eu já dei uma queimadinha aqui no fio pra, é... Facilitar aqui a passagem, tá, gente? Nas contas. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar uma conta branca, passar por aqui. Ó, e depois eu vou passar um entremeio desse aqui prateado, ó. Tem que passar os dois, as duas pontas. Por isso que tem que ter um buraco grande, ó. Esse aqui passa, né? Ele tem um furo bem grande. Ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de cima. Essa parte maior é a parte que vai ficar pra cima, tá? Então, vou passar uma conta branca e passar o entremeio. Aqui, vamos passar um entremeio... Esse fio que eu tô usando, ele é com mostarda, pra contrastar aqui com as outras cores. Aí, vamos fazer agora a mesma coisa com a outra argola, tá bom? Vou passar o fio aqui, ó. Vou passar o fio maior. Aí, eu vou colocar uma argola branca, uma conta branca. E o entremeio. O entremeio prateado. Quando não der aí, pra tiver dificuldade de passar, quando você estiver fazendo, né? Dá uma empurradinha com uma agulha, outra coisa que der pra fazer... Transpassar aí essa... Essas contas, esses entremeios. Olha, agora eu coloquei na parte de baixo, tá? Aí, faço a mesma coisa. Vou colocar a continha branca. Ó, veja como essa conta, né? Por isso que eu falo que tem que ter um furo bem grande. Senão, aí o negócio não passa. Aí, vamos passar aqui no entremeio. Esse aqui, no entremeio. Ó, eu não quis passar ainda, mas eu vou passar. Vou mudar a ponta, eu vou passar essa primeira. E essa aqui, eu vou passar aqui, ó. Agora foi, tá vendo? É isso que a gente tem que fazer, né? Quando der, tiver dificuldade. Então, gente, ó. Tá assim, né? Tá? Fiz os dois lados aqui. Agora, o que é que eu faço? Eu vou pegar essa aqui. Olha, essa conta aqui também azul. Eu queria colocar uma branca aqui. Mas, como eu não achei... Por aqui, por perto, pra comprar. E também eu não tinha, né? Minhas... Na minha... Na minha... No estoque aqui. Aí, eu vou usar essa azul. Mas, eu acho que com a branca ficaria muito mais bonita aqui. Então, agora, olha só. A gente vai ter que passar quatro. Tá vendo? Quatro. Ponta dos quatro fios por aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Senão, fica embolado depois. Eu vou passar a primeira desse lado. Aí, depois eu passo aqui. Passar um aqui. Dá um puxãozinho. E depois, dá pra passar essa outra. Ficar durinho assim, a ponta queimadinha, fica mais fácil pra passar. Ó. Isso aqui nem quer passar. Pronto. Olha, passei. Com jeitinho, passa, tá? Aí, é só... Colocar aqui no mesmo tamanho, ó. Aqui. Essa conta aqui, ó. Ela... Ela... Ela não corre, tá vendo? Como eu passei pela... Pelos quatro fios, ela fica aqui, ó. Tá? Ela fica firme aqui. Ela segura. Porque também, você não pode colocar uma conta muito... Com furo maior ainda. Que... Senão, pode acontecer o quê? Dela escorregar, tá? Então, você tem que comprar, ó... Colocar uma conta assim, ó. Tá vendo, ó? Ela não vai cair daqui. Ela vai ficar firme. Onde eu colocar, ela vai ficar, tá? Ok, gente? Aí, ó. Aqui, no final, o que é que eu vou fazer? Vou pegar... Cada pontinha dessa aqui. Deixa eu ver se tá certo pra colocar aqui, ó. Tá. Então, aí, eu vou colar... Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colar uma... É... Bolinha dessa branca aqui, tá? Deixa eu passar a cola aqui. Só passar a cola na ponta do fio. Um pouquinho de cola. E... Colocar aqui que ela fica firme aqui, ó. Tá? Essa aqui é a cola instantânea que eu tô usando. Não faz mexer com cola, mas precisa. Ó. Ok? Ó, já colou. Aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar... Vou pegar... E colocar... Passar a cola aqui... E colar essa continha branca aqui, ó. Na ponta. Tá aí. Então, pra cá vai ficar desse lado. Desse jeito aqui, ó. Colei as duas pontas aqui, ó, gente. Uma em cada ponta. Ok? Então, ó, como tá ficando bonitinho o nosso colar, né? Ok? Aí, ó. Dá... Arranja aqui, arruma aqui pra ele não ficar torcido. Aí, vamos lá. Fica bem aqui, ó. Mesma... Mesma direção, né? Vou colocar aqui, ó. Arrula com arrula. Agora, vamos fazer o fecho. Aí, o fecho como é? Aí, vou pegar essa azul aqui, ó. Por essa azul, eu vou fazer o transpasso pra cá. E vou fazer esses dois fios pra cá. Ok? Que é pra gente fazer um... Um fecho, né? Que a gente possa regular, ó. Pode ficar... Quem gosta de usar mais curto, usa. Quem gosta de usar mais comprido, usa. Tá? Então, aí, fecha um... Fica um fecho regular. Aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui, tá, gente? Bora ver se tá tudo certo as pontinhas. Já cortei pra ficar tudo certinho. Aí, vamos fazer igual como fizemos lá embaixo. Vamos colar... Colocar uma continha branca aqui também. Colar uma continha branca bem na pontinha aqui do... Do fecho. Um pouquinho de cola instantânea. Aí, vou passar essa... Bolinha aqui, ó. Tá bem na pontinha. Do outro lado. Passar outra continha. Aí, pega outra continha. Passa um pouquinho de cola aqui. Cola instantânea é essa, tá, gente? Que eu tô usando. Porque a instantânea cola bem... Já diz, né? Como o nome diz. Instantânea. Ó. Aí, colei... Tá, gente? Então... Olha só. Nosso colar. Esse aqui é nosso primeiro colar. Com... Olha. Colar com argolas, né? Olha só. Fica desse jeito. Aqui eu posso graduar, né? Esse aqui fica pra... Pendurado aqui. Essa parte aqui, ó. Se você tiver outros... É... Berlotes pra colocar. Você pode usar também, né, gente? Colocar outras coisas aqui, ó. Combinando. Combinando as cores. Né? E aqui, ó. Eu tenho o fecho... É... Regulável. Então, pode-se usar ele mais curto. Mais comprido. Né? Então, olha. Esse aqui... Tá pronto, tá? Agora, vamos para o outro colar. Vamos ver o material do outro colar. Então, gente. Pra gente fazer o nosso segundo colar. A gente vai precisar de quê? Ó. Eu tenho dois... Pedaços de fio de São Francisco. Aqui, ó. Essa cor também... É uma cor... É mostarda também, né? Eu acho bonita essa cor. Eu uso muito. Mostarda. Vamos precisar de uma, duas, três, quatro, ó. Essas aqui, elas não têm um furinho igual do outro colar. Elas são inteirinhas, ó. Quatro argolas. Vamos usar... Vamos usar... Essas aqui são argolas de resina também, ó. Quatro contas azuis, que eu vou usar com esse furo também bem grande, pra passar esse fio aqui, ó. Então... Aí, eu vou usar esse terminal aqui, ó. Que ele é bem larguinho, pra eu colocar as duas pontas do fio aqui, que vai precisar. Um fechinho, uma gostinha. Duas argolinhas. Aí, a cola, os alicates, os alicates, e tesoura, e um isqueiro, se precisar. No caso, eu já coloquei aqui nas pontinhas, porque esse fio, ele desfia muito. Aí, eu pinguei um pouquinho só de cola aqui, de cola instantânea. Pra ele ficar bem durinho, pra ser melhor, pra usar também, ó. Então, vocês podem fazer isso. Pinga um pouquinho aqui na ponta. Não muito, tá, gente? Senão, não fica legal, tá? Aí, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos começar aqui, passando, primeiro, vou primeiro medir aqui ao meio. É melhor, ó, pra ficar certo, tá bom? Vou medir ao meio aqui, pra gente não tentar fazer aqui. Aí, eu vou tentar começar daqui, assim. Mas, a gente pode mexer depois, só pra não ficar muita diferença, né? Porque depois vai precisar mexer em meio. Eu já tenho mais ou menos uma noção aqui do espaço. Então, eu passo a argola assim, ó, ó, tá vendo? Passo a argola, né? Tem que passar aqui, ó. Ficar essas duas pontas aqui da argola, ó. Tá? Passo por uma e seguro com o outro. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou passar uma peça dessa aqui, ó. Passar essa peça aqui, né? Pelos dois fios. Como eu disse, né? Esse fio, ele tende a desfiar. Por isso, a gente tem que passar, ó. Vamos ver bem aqui. Aí, eu faço isso aqui, olha, gente. Tá? Aí, centralizo uma ponta do fio. Agora, eu vou passar por aqui por baixo, ó. Aí, ele vai ficar assim, ok? Aí, eu vou fazer de novo pra passar outra argola. Ó. Aí, ficou assim, gente, ó. Aí, vamos passar a nossa segunda argola, tá? Então, aí, eu passo essa argola aqui pela parte de baixo, pelo fio que tá embaixo, tá? Ó. Aí, passo a conta pelo fio que tá em cima, ok? E depois, passo essa parte, essa ponta que tá embaixo aqui, ó. De duas pontas passando por aqui. Essa ponta aqui, outra tá ruim de passar por aqui, ó. Ok. Isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Aí, ó. Fiz isso aqui, né? Aí, passo essa de por aqui, ó. Por baixo. Vai ficando assim, ok? Aí, vamos fazer de novo pra agora, pra vocês prestarem atenção, né? Se tiver alguma dúvida pra tirar. Eu passo a argola pelo fio de baixo. Ok? Aí, vou passando aqui, ó. Posso pegar logo as duas pontas e passar, né? Eu passo primeiro uma, outra. Eu posso pegar as duas aí, passando. Aí, vamos pegar aqui, ó. Tá? Passa a conta aqui, ó. Passa a conta. Organiza ela aqui, ó. Ao centro. Aí, pego a ponta. Essa ponta aqui, de baixo, eu volto novamente, ó. Volto pra baixo. Tá assim, ó. Ok? Mais uma vez. Vamos lá. Pega com a argola, passa por o fio de baixo, ok? Passa pelo fio de baixo. Aí, vamos pegar a conta azul, passar pelos dois fios, duas pontas do fio aqui, ó. Passa pelas duas pontas do fio, puxa pra cá, tá? Organiza aqui, ó. Centraliza, né? Centraliza aqui, bonitinho. Tá vendo? Ó, como é que tá. Tá assim. Aí, agora, eu volto essa ponta aqui pra baixo. Ok? Volto a ponta de baixo pra baixo. E aqui, assim. Tá, gente? Entenderam como é que faz? É bem fácil, tá bom? Ok? Aí, é isso aqui, ó. Ó. Eu centralizei naquela hora, ó. Agora, eu tenho que ver como é que tá, ó. Vou unir aqui. Tá uma ponta ainda maior que a outra, né? Então, eu vou ter que dar uma puxadinha, uma descidinha pra cá, ó. Então, vamos dar uma descidinha aqui, pra ficar ponta com ponta, né? Aqui. Uma descidinha aqui. Tá? Bora ver agora. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Puxando mais um pouco pra cá, pra ficar tudo certinho. Bora ver agora se tá ok. Opa. Olha. Tá certo agora, né? Tá no mesmo... No mesmo tamanho. Agora, você só tem que acertar as pontas aqui, ó. Tá? Pra ficar igualzinho. Ficou um pouco diferenciado aqui, tá? Então, vamos dar uma cortadinha aqui agora na ponta. Vai ficar no tamanho só. Pronto. Ok? Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Ajeita aqui, tudo bonitinho. Agora, eu vou pegar... Agora, eu vou pegar... Agora, eu vou pegar... E... Colo... É... Vocês podem colocar aqui, ó... Uma outra conta azul, se vocês tiverem. Ou outra da cor que vocês tiverem fazendo. Entendeu? Mas eu, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou dar um nó, aqui, ó. Aquele nozinho aqui, ó. Aqui, o meu vai ficar com um nó. Mas, se vocês quiserem colocar outra conta igual a essa aqui, vocês podem colocar. Eu vou fechar aqui com um nó. Tá bom? Aqui, ó. Ok? Aí, ficou assim. Nem era pra eu ter cortado ainda, né, gente? Agora que eu me toquei. Era pra eu ter cortado depois do nó. Aí, agora, a mesma coisa aqui, né? Ó. Vamos fazer outro nó aqui. Vamos fazer o outro nó. Aí, eu pego aqui, ó. Né? Aqui, ó. Passo por aqui. Passo por aqui. E puxo. Pronto. Aí, ficou com o nozinho aqui. Desse jeito que fica aqui, gente, ó. Como eu falei. Se você quiser tiver mais contas aqui, quiser colocar uma aqui, você pode finalizar assim. Tá bom? Aí, olha. Nem deveria ter cortado naquela hora. Me esqueci. Mas, agora que eu vou ter que cortar, né? Porque eu dei um nó. Tá bom? Então, vamos acertar de novo as pontas. Tá, gente? Vamos acertar as pontas aqui, ó. Mais uma vez. É pra gente colocar o terminal. Por isso que a gente tem que fazer com um pouco mais de material, né? Porque se a gente cometer esses erros aí... Tá? Aí, a gente... Tem material sobrão. Então, gente, ó. Aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou passar cola instantânea aqui e vou enfiar aqui, ó. Ó como tá a pontinha aqui, tá vendo? Esse fio desfia muito. Tá? Aí, eu vou dar uma... Eu vou pingar uma pontinha aqui de cola pra juntar. Vou pingar uma gotinha aqui, ó. Pra juntar essas pontas aqui, ó. Cola é tão... Tão boa que cola até o nosso dedo. Pronto. Agora, eu vou passar a cola aqui, ó. A cola é aqui, ó. Pra colar os fios. Aí, tem que encaixar aqui, ó. Todas as pontinhas. Aqui. As duas pontas do fio, ó. Tem que ser encaixadas aqui. No terminal. Isso aqui, tá, gente? Aí, vamos pro outro lado, que vai secar isso. Deixa eu medir de novo, pra não ficar um lado maior do que o outro, né? Deixa eu medir de novo. Ver se tá tudo o quê aqui. Não, tá o quê, né? Vai ficar do mesmo tamanho aqui, ó. Cortar só a pontinha aqui, pra passar aquela colinha aqui. Aí, passa a colinha bem aqui, um pouquinho, pra juntar. E, já passo aqui, ó. Cola no terminal, uma gotinha só. Não passar muita cola. E, já coloco... O terminal. Olha. Tá assim, gente. Olha como é que fica bonito. Esse colar também, né? Essas cores, assim, ficaram bem... Combinaram bem legal. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar... É... A argolinha e o fecho lagostinha, tá, gente? Ó, vou pegar aqui, abrir. Colocar aqui no terminal. Pronto, gente. Olha. Aí, eu troquei a argolinha que aquela amassou. Aí, tá aqui, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Finalizador. Aí, coloquei aqui, ó, o terminal, tá? Aí, eu fecho lagostinha. Diferente do outro, esse daqui, né? Ele não é... Regulado. Esse daqui é só um tamanho. Aí, você tem que ver o tamanho que você quer aí do seu colar. Antes de pôr, né? Você pode fazer medida aí no seu pescoço, no pescoço da sua cliente. Ver o tamanho que ela quer. E colocar... É... É rápido também. É rápido de fazer, tá? E fácil. Isso é importante, né? Que a gente, às vezes, quer fazer uma coisa assim, bonita, rápida, elegante. Então, tá aí, ó. Dois colares que vocês podem fazer pra vocês. Pra dar de presente. Pra vender, né? Ganhar uma grana extra. Tá? Então, ó. Se você gostou, você já vai lá. Não esquece. Pra quem ainda não deu o like, vai lá e dá o like. E se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve. Tá, gentinho? Obrigada. E... Até o próximo vídeo. Mado beijos pra vocês.